Agora, 2021, a nossa primeira visita. Aonde que o Nerva Silva foi? Nerva Silva visita. Quem? Quer saber? Roda aí, que você vai saber agora. Vai! De volta aqui com o João Lacerda, filho do Genival Lacerda. Genival Lacerda comemorando 65 anos de carreira. Qual foi o seu primeiro sucesso? Meu primeiro sucesso foi Sivrina Chixi. Foi um dos maiores sucessos até hoje. E até hoje vem do Sivrina Chixi. Ele tá nesse CD novo agora. Todas as caras. Todas as caras. Trinta e sete músicas. E é um sucesso. Tem oito músicas do Luiz Gonzaga. Quatro de Jackson do Pandeiro. E vinte e cinco. Vinte e cinco músicas. Minha de sucesso. Sivrina Raguinho, Maito Véi, Quem Dera, Galeguinho do Zé Azul, Filho do Dessal, Vô do Grosinho, Caldino Mocotó, Rock do Ché. Tem mais, é porque eu não sei mais. Vinte e cinco músicas. Pra mulher de hoje, tudo é cibião normal. Quando sai da rua, faz o homem passar mal. De vestido justo e lascadinho de lado. Menino só que deixa o cabo arrepi-a-pia. Mate o véio, Mate o véio. Mate o véio, Mate o véio, Mate o véio, Mate o véio. Mate o véio, Mate o véio. Mate o véio, Mate o véio. Usa chatezinho e brusinha sem corpete Adora um coro e gosta de contifor E diz que dançaram a garra de abenu e grapia Mate o velho, mate o velho Essa tá batendo aonde, ó Mate o velho, mate o velho Mate o velho, mate o velho E curte o som é de bazooka Que ela gosta de vestir com o zinho Pra mostrar as todas as graças Ela enxada onde diz que é É malução se ela vai a praia Que é aquela água de ouro que eles botam Mate o velho, mate o velho Mate o velho, mate o velho Mata nada Mate o velho, mate o velho Ela mata de cafuné Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceira A vida do Paraíba não foi brincadeira De sarnite e de pedra e pra ganhar o pão Fiz a economia, deixei de fumar Comprei um rádio de filha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei O rádio que eu dei pra ela era do bom pra alguém Mas ela deu o rádio Ela deu o rádio E me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pinhaça Mas ela deu de graça O rádio que eu vou ver Ele presentei Ela deu o rádio E me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pinhaça Mas ela deu de graça O rádio que eu vou ver Eu sou honesto, seu trabalhador Mas não gosto de deboche com a minha cara Não foi enfeita a boneca pros outros brincar Ninguém vai me dar um salto desse pau de arara Eu não troleiro tanto desaforo Tem moleque sobre ele quando o coro desce Pra gente ficar em pato, vou lhe dar uma sopa Pois o rádio que eu comprei, todo mundo já conhece Ela deu, menina Ela deu o rádio, nem me disse nada Ela deu o rádio, ela deu sim Foi pra fazer piaça, mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presente Ela deu o rádio, nem me disse nada Ela deu o rádio, foi pra fazer piaça Mas ela deu de graça, o rádio que eu comprei Olha o Lourenço Vê tuvela por aí Ela tá no Recife Cineval na terra Cineval na terra